Vim até aqui, derramar o meu passado, em banhar os pés de entrar, morarim, sem carinho e se ver. Vim até aqui, hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo o que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui, derramar o meu passado, em ti. Vim até aqui, vem banhar os pés de entrar, morarim, sem carinho e se ver. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor. Mas se dou a minha vida, é tudo o que tenho, recebe o meu nada, me faz a morada, habita em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu sobredeito, e a minha essência é exalar teu cheiro. É tudo o que tenho, recebe o meu nada, me faz a morada, habita em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu sobredeito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Sim, Senhor, recebe o meu nada, me pegue em teu colo. Que a minha essência exale o seu cheiro, amém. Bom dia, Zenita, bom dia, Angelita, Mirinha, bom dia, bom dia, Exaltina, bom dia, Quênia, bom dia, Fátima. Que Deus abençoa, que Deus abençoa cada um de nós, que Nossa Senhora visite os nossos lares nessa manhã. Está entrando aqui também a Deli, se salvo engano, é a Deli mesmo, a Deli Quaresma. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora passe à frente das suas causas, e que Deus acampe anjos celestiais em nossos lares. Isso mesmo, a Deli Quaresma, bom dia. Ainda estou aqui na casa dos meus pais, estou rezando aqui agora com meu pai, com Jovito. Bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, meus irmãos e irmãs, que Deus cuida de todos nós. Um abraço para todos vocês, que Deus esteja com nós. Amém. Deste seu bom dia, Jovito. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o nosso dia. Amém. Ficamos aí uns dias sem rezar, mas hoje estamos retomando. Não estávamos rezando aqui pelo Face, mas estávamos rezando aqui no privado. Deus abençoe todos nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre e o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelo nosso paroco, pelo nosso vigário, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, meu Senhor, que são tantos nesse mundo, pelos agonizantes, por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações, pelas intenções que estão no meu caderninho, no caderninho de Wilson, no coração de cada irmão e cada irmã, por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo amor e pela paz no mundo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Maria Santos, bom dia, bom dia Vanusa, Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora já visite os seus lares nessa manhã, e que ela busque em Jesus o vinho novo de que cada um de nós precisamos. Está entrando aqui também Marlete, Marlete Ferreira, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora visite o seu lar e que acolha as intenções do seu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Reinaldo Moreira, bom dia, reizinho, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora passe à frente das suas causas e que zéle por sua família. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E hoje contemplaremos os mistérios dolorosos. Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Santo Espírito aos que o pedirem. Amém. Zusa, bom dia, que Deus te abençoe. Salve, Maria. Sandra Passagem, bom dia, que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora já vá visitando os seus lares nessa manhã, os nossos lares. E que ela busque em Jesus o que nós necessitamos, por amor a Ele, por amor a ela mesma, por amor a nós. Nessa primeira dezena, rezo pelas intenções de Nossa Senhora, pela conversão dos pecadores, convertei-nos, Senhor, diariamente, nós que somos fracos, nós que nada podemos sem vós. Rezo por causas na justiça, para que sejam ajuizadas por Deus. Maristela, bom dia, que bom que você entrou aqui para rezar conosco, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora passe à frente das suas causas, que Deus abençoe cada pessoa que esteja ali naquele grupo, unidos pela fé do WhatsApp, que você é administradora, que Nossa Senhora passe à frente das causas, de todos que estão ali suplicando por um socorro de Deus. Quantos precisam de vós, meu Senhor? Rezo pelos estudantes, rezo por transferências de faculdade aos que precisam, por ânimo e discernimento aos que precisam tomar alguma decisão. Rezo por portas de empregos, aprovação de currículos, promoção de trabalho, remoção, pelo ambiente de trabalho, para que tenha a paz do Senhor, a paz de Nossa Senhora, para a calmaria, o silêncio de Nossa Senhora nos ambientes de trabalho, nos lares. Sustente os empregadores, meu Senhor, sustente as famílias. Rezo pelas pessoas que estão em providência para algum processo cirúrgico ou que esteja se recuperando de alguma cirurgia, como meu pai está, Lena, Tia Zilda, são tantos, meu Senhor. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Cristo, nosso Senhor, quando soou sangue no orto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó, por nós, cada dia nos dá o Espírito, ai as nossas ofensas, assim nós perdoamos quem se é ofendido e não deixei que a interração é o rival do mal. Amém. Marcos Henrique, que bom dia, meu irmão, que alegria, louvado seja Deus por tudo que aconteceu essa semana, que lindo que foi a renovação dos votos perpétuos, os seus votos, louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por sua vida, interceda sempre por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sim, rezemos por sua avó, que Deus a abençoe, proteja, que dê longitude de vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Marli Correia, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus acolha as intenções do seu coração nessa manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, afastai de nós tudo o que não vem de vós, tudo o que não te agrada, meu Senhor. Senhor, não permitais que caiamos no que não te agrada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora com seus vários títulos e adjetivos. Ó vai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Azeu nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria. Seja a nossa salvação e a nossa guia. Nessa segunda dezena, agradeço a Deus por tanto que nos permite. Mesmo sem pedir, Ele nos dá, ou então Ele nos dá muito mais do que pedimos. Rezo por nossa família, família que construímos, mas também por nossa família materna, paterna, pela nossa árvore genealógica. Corte os males herdados dos nossos antepassados, meu Senhor. Rezo também pelos aniversariantes de hoje. Rezo pelas pessoas enlutadas. Quantas pessoas estão com seu coração triturado pela saudade, pela dor da saudade de um ente querido. Rezo por você, meu irmão e minha irmã, onde quer que esteja, viajando. Alguns já estão no trabalho, dirigindo, tomando seu café da manhã. Nesse momento que nossos corações se elevem a Deus e assim possamos fortalecer a nossa fé. No segundo mistério contemplamos a flagelação de Jesus Cristo atado à coluna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair de tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelos bebês, livrai-os das cólicas, meu Senhor. Pelas crianças, pelos jovens. Endireitai os jovens desandados, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo nosso retorno hoje para casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vi ali que Oleguina Gama também entrou aqui. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora passe à frente das suas causas, minha irmã. Que bom que você já entrou aqui para rezar conosco. Que Deus acolha as intenções do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eli Cortes, bom dia. Bom dia, Ana Paula Rezende. Que bom que vocês já entraram aqui para rezar conosco. Que Deus abençoe vocês. Que Nossa Senhora vá lá no coração de vocês e acolha as intenções do coração de cada um. Amém, Mãe, amém, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Faustina, Santa Teresinha do Menino Jesus, ó doce Coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Nessa terceira dezena, rezo por todos os missionários, rezo pelos religiosos, rezo pelos nossos sacerdotes, pelo Santo Padre e o Papa, lembro aqui de Marcos Henrique mais uma vez, lembro de Wilson Pereira, Cláudio Santos, Sr. Zezinho e Marta, Sr. Tião Bino, são tantos, meu Senhor, que estão aí na missão. Pela nossa família. Isso, Pai, pela nossa família. Pela escolha de todos. Rezo pelas pessoas que sofrem de epilepsia, livrai-as desse mal, Senhor. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao conosco, cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim, nós perdoamos quem te ofendido e não deixei cair tentação, mas igual do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, não vai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, não vai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, não vai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente As que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Ó doce coração de Maria Verônica Azevedo, bom dia minha irmã Que bom que você já entrou aqui para rezar conosco Que Nossa Senhora passe à frente das suas causas E busque em Jesus o vinho novo de que você e a sua família precisa Nessa quarta dezena, rezo por todos os trabalhadores Rezo por todos os enfermos Aliviai as suas dores, meu Senhor Rezo pelos que sofrem com a depressão Fobias, ansiedades, insônia Quantas pessoas não conseguem dormir Acordam cansadas porque o subconsciente trabalha a noite toda Pelas pessoas que sofrem de fibromialgia Dores físicas, mentais e espirituais Ser de socorro também dos agonizantes, meu Senhor Enquanto estamos aqui rezando Quantas pessoas devem estar em agonia agora? Dá, Senhor, aquele último instante de arrependimento contrito De reconhecimento que o Senhor é o nosso único Salvador Maria Elza, entrando aqui também Bom dia, minha irmã Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora passe à frente das suas causas Buscai, ó Deus misericordioso No coração dos vossos filhos A dor, a tristeza, a mágoa, o ódio O desejo de vingança, as aflições e sofrimentos E tome tudo em suas mãos, meu Senhor Tu podes esvaziar corações do que não é bom E encher de vós com alegria, com paz, com cura Amém No quarto mistério, contemplamos Isso mesmo No quarto mistério, contemplamos Jesus Cristo carregando a cruz para o Calvário Que ele nos ajude a carregar as nossas cruzes Com paciência e com amor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixe de cair em petação Mas livrai-lhe do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela alma dos nossos parentes falecidos E por todas as almas do purgatório Lembro aqui da alma dos sacerdotes Maria Francisca, salve Maria Bom dia Que bom que você entrou aqui para rezar conosco Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora acolha as intenções do seu coração nessa manhã Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Lucilene, bom dia Eva Ferreira, bom dia Que bom que Nossa Senhora Trouxe vocês para rezarem conosco Deus não reúne o povo à toa Com certeza vocês têm bênçãos para receber Durante a oração do Santo Terço Que assim seja Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Dulce dos pobres, São Bento, São Cristóvão, Jesus manso e humilde de coração, ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Nessa quinta dezena, rogo a Deus por todos vocês que se unem a nós através da oração, em tempo real, mas também aqueles que se unem a nós em tempo oportuno, através dos links que de repente sentem até a vontade de digitar uma intenção aqui, mas que não conseguem, mas que Nossa Senhora acolhe cada intenção do seu coração, meu irmão, minha irmã, aquele que reza agora, aquele que vai rezar à tarde, à noite, daqui a um mês, um ano, porque o vídeo fica gravado. A palavra de Deus é viva e a cada vez que alguém entrar para rezar, a oração é eficaz. que Nossa Senhora interceda por todas as intenções colocadas, anjos poderosos e nossos irmãos santos, que servis diante do trono de Deus, vindem em nosso auxílio, defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e ambição, da nossa inveja e falta de confiança, da nossa avidez na busca da abundância, do bem-estar e da estima pública, desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas, tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos lhes pusemos e que nos impedem de ver as necessidades do nosso próximo e a miséria do nosso ambiente, porque nos fechamos numa mórbida complacência de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa ansiedade por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor, contemplai o sangue do Senhor derramado por nossa causa, contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa, contemplai em nós a imagem de Deus desfigurada por nossos pecados que Ele, por amor, imprimiu em nossa alma, auxiliai-nos a reconhecer a Deus, a adorá-lo, amá-lo e serví-lo, auxiliai-nos na luta contra o poder das trevas que disfarçadamente nos envolve e aflige. Ó anjos e santos, auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, permitindo assim que um dia nos reunamos todos jubilosamente na eterna bem-aventurança. Amém. No quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos quem tem ofendido e não deixei cair em tentação amival do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. E Nossa Senhora trouxe aqui também Flávia Bom dia, minha querida Ela que é vizinha aqui dos meus pais Ela que está grávida Que Nossa Senhora abençoe seu bebê Que Nossa Senhora abençoe seu filho Lázaro, salvo engano, acho que é esse o nome Toda sua família Que ela já providencie pelo seu parto Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores E agora é na hora da nossa morte, amém Rezo por todas as mulheres grávidas Por aquelas que têm o desejo de engravidar Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores E agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores E agora é na hora da nossa morte, amém Rezemos pelo matrimônio do seu neto, Maria Francisca Rezo também pela restauração de matrimônios Pela sustentação das famílias Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores E agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores E agora é na hora da nossa morte, amém Senhor, os nossos pais são teus filhos E os nossos filhos são teus primeiro Abençoai-os, tu bem sabes, meu Senhor Da necessidade de cada um deles Abençoai todos os membros da nossa família Abençoai os nossos vizinhos Os nossos amigos Providenciai a convenção dos inimigos Abençoai os nossos afiliados Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores E agora é na hora da nossa morte, amém Livrai os vossos filhos dos vícios desse mundo, meu Senhor Dos vícios do álcool, dos jogos, das drogas, da mentira De tudo que os afasta de vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Amém Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vós Ó doce coração de Maria Veja a nossa salvação e a nossa guia Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer, minha mãe Vos saudamos com uma salve, Rainha Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa, salve A vós, Bradamos, os desagradados, filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós vou ver Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus, Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação dos aflitos E atribulados Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós um olhar favorável Para que sejamos socorridos por vós Em todas as necessidades em que nos encontramos Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tenha vós recorrido Invocado o vosso Santíssimo nome, Mãe E implorado a vossa singular proteção Que fosse por vós abandonado Animados com essa confiança, a vós recorremos Tomamos-vos de hoje para sempre Por nossa Mãe, nossa protetora Consolação e guia Esperança e luz na hora da morte Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos E a vosso Santíssimo Filho Jesus Preservai-nos de todos os perigos Do corpo e da alma Dirigi-nos em todos os negócios Espirituais e temporais Livrai-nos da tentação do demônio Para que trilhando o caminho da virtude Possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória Por todos os séculos dos séculos Amém E o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida Sejamos sal da terra Sejamos luz do mundo Norma Maurício, bom dia Seja bem-vinda Que Deus te abençoe Se puder retomar aí no comecinho do texto Mas já peça a Nossa Senhora Para acolher as intenções do seu coração Nessa manhã Que bom que você entrou aqui E pela intercessão de Nossa Senhora De São José E de São Miguel Arcanjo Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Gratidão, meu Senhor Por cada irmão, cada irmã Que o Senhor trouxe aqui Que Nossa Senhora trouxe Para rezarem conosco Gratidão, meu irmão e minha irmã Por essa confiança Em quem pode nos atender Por essa fidelidade Glória seja sempre o nome de Jesus Tenhamos sempre a paz de Jesus E o amor de Maria Bom dia Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada A vida em mim É tudo o que toujours Ao invito É tudo o que Sam Conheces bem É tudo o que Word É tudo o que... Pois até a primeira